E hoje eu venho trazer mais uma dica de muita saúde e economia pra você aí na sua casa. Pra começar, nós estamos adicionando aqui 2 litros de água morna, ok? Pode ser tirada diretamente do chuveiro. O importante é que ela esteja aí morninha. E aqui agora nós vamos precisar de bicarbonato de sódio. Você pode pegar aí uma colher de sopa e nós vamos adicionar aqui agora 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. E agora é só a gente misturar muito bem. Ah, e já vai comentando aqui pra mim de onde você está assistindo aqui o vídeo aqui do canal do Cantinho de Casa. E eu vou adorar saber, vou adorar te conhecer e dessa forma a gente consegue saber até onde estão alcançando os vídeos aqui do canal do Cantinho de Casa. Rapidinho o bicarbonato vai ser dissolvido na água morna. Tá vendo? Perfeito. O que a gente precisa fazer agora? Agora, nós vamos colocar os nossos pés de molho nessa água morninha aqui. Dessa forma aqui, tá vendo? Essa dica aqui é ideal principalmente pra você que está com os pés incrustados, tá com aquele pé cansado, inchado. Nós vamos promover um alívio e um relaxamento imediato. Além disso, eu vou contar pra você daqui a pouquinho mais 3 segredos que você vai conseguir resolver com essa dica simples aqui na sua casa. Então, se você já gosta aí desse tipo de assunto, já deixa o like aí e compartilha com o máximo possível de pessoas. Pois, dica boa, pessoal, é a dica que a gente pode ajudar alguém que a gente gosta, né? Pra quem não sabe, o bicarbonato, ele tem propriedade fungicida, bactericida, e ele vai ter um papel importante nessa dica aqui hoje, pra você também, em relação à hidratação da pele. Então, se você sofre aí com pés rachados, rachadura nos pés, infecções nos seus pés, frieiras, fungos, isso aqui vai ser fundamental. O ideal é que você faça isso aqui, preferencialmente, antes de dormir. Então, se você tá com a sua rotina pesada, ficou em pé o dia inteiro, e está com aquela dor nos pés, e os pés bem inchados, Olha, depois de você fazer essa dica aqui, você vai perceber um alívio aí, imediato, nos seus pés, e vai ajudar também a relaxá-los, tirando aquele inchaço dos pés. Pessoal, a saúde de todo o nosso corpo, ela começa pelos pés. Você sabia disso? É muito importante você ir esfregando os seus pés. E aqui agora, eu vou adicionar aqui, ó, mais uma colher, totalizando um total aí de três colheres, né? De sopa de bicarbonato. Mas, por que a gente tá fazendo isso? Isso aqui é principalmente pra você que tá com fungo nas unhas. Então, aqui a gente tá removendo aquelas células doentes, né? E está também utilizando a ação do bicarbonato de sódio pra eliminar, pra ajudar a tratar todos esses fungos que podem estar afetando as suas unhas. Lembrando que as suas unhas tem que estar muito bem aparadas, tá vendo? Então, basta a gente fazer aí massagens circulares, aqui embaixo das unhas também, pra o produto adentrar aqui, né, nessas fendas das suas unhas. Então, você pode fazer num pé, aí você pode fazer em outro pé também, ok? E você pode fazer massagens nos pés. Você vai ficar surpreso como que o seu pé vai ficar aliviado. É muito prazeroso, muito gostoso. Você vai sentir a pele do seu pé também muito mais hidratada. Pois você vai remover todas aquelas células mortas do seu pé. Evitando aí o aparecimento aí de rachaduras através de infecções, bactérias, de vírus também. Vai tratar praticamente todas as doenças que podem afligir os seus pés. Eu gosto de fazer massagens nessa parte aqui do pé, ó. Tá vendo? Circulares assim, ó. Traz um relaxamento muito intenso. Então, você fez de um lado, fez do outro. Ok? Dessa forma aqui. E agora, o que você vai fazer? Nós vamos pegar aqui uma toalha. Secar muito bem os nossos pés. Não precisa enxaguar. Bom, que você vai deixar aí o produto agir nos seus pés por mais tempo. Ok? Vou secar aqui também o outro pé. É importante você sempre secar muito bem os pés. Toda vez que você tomar banho, você fazer alguma atividade, você molhar os seus pés, pois assim você preserva muito a saúde dos seus pés. Imediatamente, você vai sentir os seus pés muito mais macios e hidratados. Tá vendo? Márcio, e eu tenho que repetir esse processo nos meus pés de quanto em quanto tempo. Você pode fazer esse processo uma vez por dia nos seus pés, preferencialmente durante a parte da noite. Pois assim você vai aliviar muito o cansaço dos seus pés, o inchaço, vai combater bactéria, vai combater vírus, vai combater fungos e vai deixar a saúde dos seus pés muito mais interessante. Livre até de pé de atleta, de rachaduras e vai deixar os seus pés muito mais macios e menos amarelados também. Já comenta aqui pra mim qual que é a nota que você dá nessa dica aqui. Pega essa dica, faz um teste, depois volta aqui e comenta qual que foi o resultado que você teve aí nos pés. Se ficou mais leve, mais macio, mais agradável, sem chulé, pé de atleta, né? Sem rachaduras e vai ficar com aquela pele muito mais bonita. E é claro que se você está aqui comigo até agora, dica aí pra mim nos comentários. Eu quero pra você saber que você gosta desse tipo de assunto e eu faça outros vídeos parecidos como esse aqui pra você. E é claro que quem deixa um like e um comentário aqui no vídeo mora aqui no coração, pois contribui bastante com a quantidade do nosso trabalho aqui no canal do Cantinho de Casa. Então espero que vocês tenham gostado aí, fiquem com Deus e até mais! Tchau, tchau! Não tem contra-indicação! Tchau, tchau!